Música 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 Vamos lá, vamos lá 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 Com os parts só tem que ir para. Vamos lá. Vamos em volta, vamos lá. Vamos nos mostra. Ele é um pouco, ele é um pouco. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.